Pouca gente sabe que há uma comissão na casa chamada Comissão de Legislação Participativa, pela qual qualquer instituição que represente um segmento da sociedade, não é pessoa física, é uma pessoa jurídica, pode apresentar projetos de lei que vão desde leis complementares, leis ordinárias, projetos de emenda ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, enfim, é como se a comissão fosse um 41º deputado. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast de julgo rápido da LESC, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes e estou aqui com a minha colega, Giselle Dal Piazza, para conversar com o deputado Mário Mota, do PSD, sobre participação popular no Parlamento. Deputado, nós agradecemos a sua participação e eu começo perguntando de que forma a sociedade pode fazer para apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa? Giselle, João, um abraço carinhoso a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Há duas formas de se apresentar projetos de lei tradicionais, uma através do deputado, que apadrinha uma ideia, recolhe e dá entrada pelo protocolo da Casa, passando pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, indo para as comissões de mérito, indo para o plenário, se aprovado, vai para o governador, se ele sanciona, virou lei, se ele veta, volta para a discussão do plenário. A outra forma que provavelmente as pessoas conheçam é a chamada indicação popular. Só que você tem que sair aí pelo Estado, arrebanhando um milhão de assinaturas em abaixo-assinados, que devem passar por uma avaliação do Tribunal Regional Eleitoral para conferir se todas as assinaturas representam pessoas vivas, em condições plenas de exercer a sua cidadania relacionada a voto, e ainda por cima você vai ter que dar entrada no protocolo depois de passar por um percentual de municípios do Estado. Pouca gente sabe que há uma comissão na Casa chamada Comissão de Legislação Participativa, que foi criada em 2003, portanto há 20 anos, 21 anos, pela qual só foram aprovadas até hoje três indicações como projetos de lei, três indicações em praticamente 20 anos, pela qual qualquer instituição que represente um segmento da sociedade, não é pessoa física, é uma pessoa jurídica, pode apresentar projetos de lei que vão desde leis complementares, leis ordinárias, projetos de emenda ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, enfim. É como se a comissão fosse um 41º deputado. É uma porta lateral por onde as instituições podem apresentar tudo o que um deputado normalmente o faz. Deputado, e essa comissão, o senhor é o presidente dessa comissão, que inclusive, por curiosidade, mudou de nome, né? Comissão dos Direitos do Consumidor, do Contribuinte e da Legislação Participativa. O que essa comissão pretende fazer para divulgar essa forma de contribuição com a Assembleia? Nossa comissão, talvez exatamente por essa relativa morosidade ao longo de 20 anos, ganhou uma área que é grandiosa, que é justamente a de defesa do consumidor e do contribuinte. Mas continua originalmente como comissão de legislação participativa, e para apresentar um projeto de lei complementar ordinária, enfim, ou exercer qualquer direito que tenha um deputado, as instituições, como eu disse, que representam o segmento da sociedade, quem, por exemplo? Uma federação da indústria, uma federação do comércio, um sindicato de trabalhadores nas mais variadas áreas, a Ordem dos Advogados do Brasil, que representa o segmento dos bachareis, dos advogados, uma associação catarinense de medicina, uma qualquer associação que represente este segmento, se precisa, se tem necessidade de ter uma lei aprovada em benefício ou para resgatar leis que já foram aprovadas, mas que hoje já não valem mais, precisa ser revogada, podem apresentar através da Comissão de Legislação Participativa este projeto de lei, de uma forma relativamente sem burocracia. Muito simples. Mas a Comissão pretende fazer alguma ação para incentivar as entidades a se movimentarem nesse sentido? Nós estamos fazendo, nós estamos visitando as principais instituições do Estado, estamos indo a muitas emissoras de rádio pelo interior, aproveito, e eu sei que eles se ligam muito também na programação da Assembleia Legislativa, da nossa TVA, do podcast, As emissoras têm nos ajudado bastante a levar essa mensagem e estimular as instituições a apresentarem suas ideias, contribuindo com a legislação participativa. Aliás, já recebemos nesta semana o primeiro projeto de lei que foi trazido pelo Instituto Municípios Participativos de Florianópolis. É a instituição de uma política pública no Estado, eles estão propondo uma lei para que o Estado estimule os municípios a se tornarem participativos. E aqui no Parlamento, esses projetos, a partir do momento que são apresentados na Comissão de Legislação Participativa, eles seguem também os trâmites aqui, antes de aprovação em plenário e que venha a virar lei. Exatamente. A Comissão tem sete deputados. Nós avaliamos se o projeto é adequado, do ponto de vista, nós não entramos no mérito, a Comissão não avalia o mérito ainda, ela avalia se o projeto está bem estruturado, do ponto de vista legal, jurídico. O que deve acompanhar o projeto, eu disse que é algo muito simples, deve acompanhar a documentação que determina a existência dessa instituição, uma federação, um sindicato, deve acompanhar a sua constituição de diretoria e a forma como foi eleita, uma ata que está registrada em cartório e esta discussão que foi feita para a elaboração do projeto que deu entrada. Para que não seja uma iniciativa, por exemplo, do presidente, do secretário ou de algum associado, mas sim represente o que o segmento da sociedade quer com aquele projeto de lei. Por isso que eu disse, é muito simples, são três documentos básicos que as instituições já devem ter e mais a confirmação de que aquele projeto é fruto de uma discussão do segmento social representado por aquela instituição. Perfeito. Deputado Mário Mota, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Só para concluir, ele, sendo aprovado na comissão, vai direto para o protocolo da casa, já entra na Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, e aí vai ser avaliado pela comissão de mérito, vai para plenário, se for aprovado em plenário, vai para o governador, se for sancionado, vira lei. Essa é a facilidade. Perfeito. Obrigado a você, mais uma vez. Perfeito. Muito obrigado, deputado. E esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga-nos acompanhando e até a próxima. Tchau, 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 tchau.